63 crianças ficaram feridas em uma aula de natação, com arranhões nos pés e reclamações de vários pais. Em uma escola primária de Nagoya, em Haiti, 63 crianças machucaram suas mãos e pés durante uma aula de natação. A escola em questão é a escola primária Kamishidami, em Moriama Ward, na cidade de Nagoya. Em uma aula de natação realizada no final de junho, foram encontrados arranhões no peito do pé e nas pontas dos dedos em 63 crianças do segundo ano ao sexto ano. Esta piscina foi inaugurada em abril de 2021, mas por causa da pandemia não houve aulas de natação em 2021 e agora neste ano de 2022, foi a primeira vez que as crianças utilizaram esta piscina. Foi relatado que as crianças se feriram na piscina por causa de uma aula chamada Caminhada do Crocodilo, na qual elas se moviam com as mãos no fundo da piscina e os pés levantados. Além de arranhões e ondulações na pele, algumas crianças ficaram mais feridas. E os pais também relataram várias reclamações nas suas roupas de banho, em que alguns casos ficaram danificados. De acordo com a cidade de Nagoya, o que foi relatado é que possivelmente as crianças se feriram por causa de pequenas saliências que foram criadas quando foi pulverizado a argamassa no fundo da piscina. O vice-reitor Takaaki Yoshida, da Kamishidama Elementary School, disse Eu estava realmente ansioso para que as crianças pudessem usar a nova piscina. Sinto muito por esta situação. A escola se compromete que todos ficarão bem para o próximo ano. Trabalharemos para que a piscina se torne segura e agradável para todos. Em resposta a essa situação, a administração da escola decidiu cancelar todas as aulas na piscina nesta temporada. A Prefeitura de Nagoya está investigando este caso em detalhes. A Prefeitura de Nagoya está investigando este caso em detalhes.